Bom dia, queridos! Ó, abraço fraternal, que esse mesmo abraço seja o simbolismo do abraço do Eterno sobre vocês em mais um amanhecer. Vamos lá? Texto bíblico para a meditação de hoje, Salmo 78, verso 4, lá diz assim, Não os esconderemos dos nossos filhos, contaremos à próxima geração os louváveis feitos do Senhor, o seu poder e as maravilhas que Ele fez. Existem ao nosso redor três diferentes tipos de escola. Nós precisamos conhecê-los para que a escolha da escola para os nossos filhos seja a mais adequada possível. O primeiro é do tipo que deturpa a verdade. O segundo tipo de escola é aquele que ensina o erro como verdade. E o terceiro tipo de escola é aquele tipo de escola que ensina a verdade nada mais que a verdade. Essa é a escola que a gente está procurando. É a escola que reconhece o educando como um filho de Deus e o ensina a pensar e não ser mero refletor do pensamento de outros, porque Deus o criou com a capacidade de pensar, compreender e decidir. Defendendo uma educação centrada na verdade, Ellen White afirma, Se nossa juventude adquirir esse conhecimento, será capaz de adquirir tudo o mais que é essencial. Se não, todo conhecimento que possam receber do mundo não os colocará nas fileiras do Senhor. Ela continua dizendo, Foi realizada uma pesquisa para descobrir por que estudantes que não frequentaram escolas adventistas deixaram o rol de membros da igreja. E o resultado é o seguinte, 1% é por falecimento, 5% é pela influência de pai ou mãe não cristão, 10% é pela falta de religião no lar e pasmem, 74% deixam a igreja pela falta de instrução, de base e de alicerce. De cada 100, apenas 6% voltam para a igreja. O resultado agora é bem diferente entre alunos que estudaram em escolas adventistas. 86% permanecem na igreja, 12% saem e retornam e apenas 2% abandonam a igreja definitivamente. Esses dados nos mostram que nós deveríamos estar prontos para fazer a melhor escolha.